A disputa ficará por conta do Flamengo e do 4 de julho. O Flamengo vem com grandes jogadores, comandado pelo técnico Paulo Moroni. O 4 de julho não parou durante toda a semana com seus treinos. Isso para enfrentar o Flamengo na próxima sexta-feira, dia 6, na abertura da Copa Piauí. O 4 de julho também conta com a participação de alguns jogadores da categoria de base. Eu já tenho uma pequena experiência, já joguei alguns jogos no campeonato piauiense, mas o campeonato que vai me cobrar mesmo é esse agora, a Copa Piauí. Mesmo com um pequeno número de patrocinadores oficiais, o time demonstra uma forte união em busca da primeira vitória na Copa Piauí. Com os atletas está tudo bom, o time está se preparando, infelizmente financeiramente está ruim. Os atletas estão se dedicando, hoje eu tive até uma reunião com eles, contei a situação. Estamos esperando a federação também passar uma ajuda aí para nós. Mas a gente está lutando, as contratações nossas com um time que está, é para buscar o título. A equipe colorada vem recebendo alguns reforços importantes, dando continuidade aos seus treinos com bola e exercícios físicos. A gente vem aproveitando cada treino que o Paulo vem passando para a gente, a gente está tentando pegar o mais rápido possível o que ele quer passar para nós, para que nós possamos entrar dentro de campo e fazer um grande jogo.